Música A deputada Alessandra Campelo usou o grande expediente para dar voz a mulheres que acusam de assédio um conselheiro tutelar da zona centro-sul de Manaus. Neto, como é conhecido, também é acusado de atropelar e matar um motociclista no bairro Cachoeirinha em outubro do ano passado. Francisco Coelho de Souza Neto, conhecido como Neto, é um dos conselheiros tutelares da zona centro-sul de Manaus. Há quase um ano, ele foi denunciado pela deputada Alessandra Campelo pelo atropelamento e morte de um motociclista identificado como Alessandro Nascimento, de 38 anos. O boletim de ocorrência registrado na época aponta estado de embriaguez ao volante verificado após o teste do bafômetro. O conselheiro tutelar chegou a ser preso, mas foi solto após pagamento de fiança. A deputada Alessandra Campelo agora pede o afastamento de Francisco Neto. Além do processo de morte por atropelamento, ele é acusado de envolvimento em novos casos de irregularidade. A procuradora especial da mulher, deputada Alessandra Campelo, vai denunciar à Ordem dos Advogados do Brasil relatos de extorsão de famílias que procuraram por Neto como conselheiro, mas que ele teria se aproveitado da fragilidade dessas famílias para oferecer os próprios serviços de advogado. E a deputada também recebeu denúncias das funcionárias da prefeitura que atuam no Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul. Ela obteve a cópia de boletins de ocorrência com relatos de assédio moral, importunação e assédio sexual por parte de Neto. E são relatos absurdos, do tipo, ele tem atitudes constrangedoras comigo, as vítimas me autorizaram a falar e eu não vou falar aqui o nome delas. Ele tem atitudes constrangedoras comigo, ele chega por trás, afasta meus cabelos para o lado, ele cheirava o meu pescoço e dizia que era brincadeira. Diante disso, a parlamentar vai tomar todas as providências cabíveis. Nós vamos solicitar o afastamento e a prisão desse conselheiro o mais rápido possível, porque ele é um perigo em estar na casa das pessoas, atendendo jovens, adolescentes, menores, sabe-se lá qual é o comportamento dele com essas pessoas que ele atende.